Olá gente, vamos fazer a demonstração aqui hoje dos timbres que tem esse teclado novo, o modelo SX600. Eu vou fazer uma demonstração separada aqui só dos timbres, porque senão fica um vídeo muito longo. Então quem quiser saber os novos timbres que tem nesse teclado, a gente vai mostrar aqui. Começando aqui pela primeira pastinha que são os pianos. Então, eu vou ir passando um por um, tocando um pedacinho só para não ficar falando o nome de cada um. E o som fica muito longo. Lembrando que eu estou fazendo com o som natural dele, eu não estou com ele ligado, gravando o áudio diferente. O som dele é ambiente, é natural mesmo, está captando pela câmera aqui. Então está saindo o som natural dele, mas dá para a gente ter uma noção legal. Um pegado normal. Vai lá. Música 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 Ok, esses são os pianos, né? São o total aqui, 10 mais 10, 20, 30, 39, 39, isso, 39 timbres de piano aqui, certo? Agora vamos para os órgãos aqui, órgãos e acordeão, né? Música 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 Ok, então essas aqui são 50, 55 timbres aqui entre acordeão e... e acordeão, né? Tem bastante aqui Música Guitara, acho que eu nem vou mostrar elas. Todas vai dar muito, fica muito longa o vídeo. Música A gente sabe que as guitaras são legais. Violão de nylon, né? Música 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 Umas mudanças referentes ao 670, né? Contrabaixo agora veio separado. Antes vinha a guitarra junto com o contrabaixo. Agora eles botaram o contrabaixo aqui separado. Então o contrabaixo é aqueles que a gente já conhece do Yamaha, né? Não sei se chegou a vir algum outro diferente, não percebi ainda, mas enfim. Baixo são os contrabaixo aí, tá? Strings, né? Também são vários tipos de strings. Se eu mostrar de todas as pastas, todos, vai ficar muito, né? Vai ficar muito longo o vídeo. Tem violino, tem outros sons aí. Vou pegar mais pra frente aqui, ver o que tem aqui pra frente. Os strings diferentes. É fantástico esse teclado, ele é uma qualidade bem legal. É superior aos 670, sim, com certeza. Brass, né? Que são os strings, aqui temos trompete, né? O bridge trompete que a gente usa no sample já vem, inclusive, já vem no teclado mesmo. Olha, o trompete é legal mesmo, né? Show de bola. Trombone, ó. Muito bom, muito bom mesmo. Silver trompete, né? Trompete é muito bom também. Sim. Golden trompete. O trompete que vem nele, já. Trompete fal. Olha aí, ó. Os trompete legais já tá nele, né? Isso é show de bola. Olha. Tuba. Enfim. tem muita coisa boa aqui trompete e banda trompeta, trompeta e banda legal, legal tem muita coisa aí aqui nós temos saxofone é a parte do saxofone aqui tem muita coisa aqui sons aqui flauta vamos aqui sons diferentes led essas partes aí tudo que tinha no 670 vai ter a mais e melhorado bastante coisa melhorada olha que estímulo bonito som legal uma mistura de string e de som legal, legal vamos para a bateria bateria também não é necessário que são os mesmos timbres muda talvez alguma coisinha ou outra e aqui vem a expansão que eu já instalei já tenho o meu sample que eu acabei de fazer para esse teclado caso você queira adquirir eu vou fazer um outro vídeo só mostrando o sample eu não vou mostrar agora porque já mostramos muita coisa aqui de timbres então eu vou fazer um outro vídeo específico também vou fazer um vídeo mostrando a parte dos ritmos brasileiros e enfim os ritmos que veio na memória dele também não vou fazer tudo num vídeo só porque fica muito longo para quem quer assistir então pode assistir os timbres depois pode assistir a parte dos ritmos e fica mais dividido ok? então essa foi um básico da demonstração dos timbres aqui ok gente? tchau